No Monster Verso, esse crustáceo se evoluiu e acabou virando Destroya, o maior inimigo de Godzilla E hoje eu vou jogar como Destroya e derrotar o próprio Godzilla no Minecraft Vem aqui até o final do vídeo para ver a batalha Uou, é... Cara, o que que eu virei? Aparentemente eu troquei de raça no Minecraft de novo, galera E cara, eu tô orelhudo, vermelho e... Pera aí, eu tô me sentindo bastante poderoso Mas eu ainda não sei o que eu sou E... é... E não dá pra me tirar de base o lugar que eu nasci, cara Eu nem sei o que é isso, parece que eu tô embaixo do oceano E... Pera, esse líquido verde, será que é xixi, mano? É, tá parecendo ser alguma coisa radioativa Ou melhor dizendo, nuclear, galera Meu Deus do céu, será que eu nasci disso? É, gente, eu não sei, cara Talvez deve ter alguém aqui que nasceu primeiro que eu Alô, amigos? Nossa, eu tô embaixo do oceano mesmo, galera Olha onde que eu nasci, velho, numa toquinha Alô, alguém? Alguém pode me ajudar aqui? Capitão, é caju encontrado com sucesso Vou iniciar o modo de combate Atacar o homem! Que isso? Toma! Que isso? Deixa eu me esconder, bicho Antes que ele chegue na terra Ai, toma, bicho esquisito Calma, peraí, peraí, peraí Calma lá, peraí Paulinho? Peraí, calma Deixa eu dar um zoom aqui Calma aí É... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Donatello! Você virou um monstro! Peraí, que... Para de me chamar de monstro, cara Pelo amor de Deus Eu acabei de nascer aqui no Minecraft E pelo jeito eu sou muito poderoso Mas peraí, cara Você tava falando alguma coisa aí Peraí, qual que é o nome? Peraí, peraí, peraí Calma aí, cara Atenção, homens Não preciso atirar nele Eu acho Eu acho Eu tô certo, né? Você não vai atacar a gente, né? Muito bem, cara Olha só Eu só preciso de três cheeseburgers com bacon E também batatas fritas Aí eu não ataco ninguém Ah, mas aí nem eu ataco ninguém também, né, cara? Tô de sacanagem Tá bom, tá bom Eu tô pedindo muito Mas, mano, ó Eu não ataco ninguém Se você falar quem eu sou Porque, cara Eu nasci aqui com uma caldona Não olha pro meu rabo, hein, velho Foi mal Você tava olhando Mano, você tava olhando pro meu rabo Foi sem querer, cara É porque Pô, se você não tivesse falado nada Eu não tinha prestado atenção, cara Foi mal, foi mal Meu Deus Tá bom, olha só Eu tô com asas aqui E estou com o chefe de unicórnio E com orelhas grandes Então eu consigo ouvir você até de longe, entendeu? Tudo bem, tudo bem Olha só Então Eu estou reunido aqui com os homens da marinha Porque eu fui, recentemente, me tornei o capitão, entendeu? E aí, cara É, estamos em um desafio de conseguir encontrar e eliminar o máximo de caijus que existem no mundo E aparentemente eu acho que hoje você nasceu como uma caiju, cara Cara, eu não acredito Será que eu sou o tipo de caiju alfa? Uou, peraí Agora que eu vi que eu consigo voar, mano Cara, eu devo ser muito poderoso mesmo Cara, você não faz ideia de como seja o meu nome? É, então Calma aí Se você vinha comigo aqui, lá aqui pra cima Talvez a gente consiga Pensar em um nome legal pra você Ou então até mesmo analisar você, cara Vem comigo aqui Sobe, 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 sobe Beleza Subindo, subindo, subindo Cara, será que eles não vão? Opa, fala rapazes Tudo bem? Eu sou o Natelo Natelo É Caiju Aqui, ó Só pra ter certeza que ninguém vai querer atacar você Coloca isso aqui, cara Coloca isso aqui Nossa, meu Deus Até parece isso aqui Cara, não Onde que isso daqui ajuda? Ah, mas tudo bem Vai, mano Eu coloquei aqui o papelão na minha cara Vamos, vamos Tudo bem, tudo bem Agora vem aqui, vem aqui A gente precisa fazer um teste antes, né Porque vai que, por exemplo Você chama, por exemplo Sei lá, uma outra caiju vindo aqui Encontra seu cheiro, né Então precisamos ver se você é resistente Dá um beijo naquele negócio ali Peraí Pra ver se eu sou resistente Eu tenho que beijar Essa tartaruga aqui, mano É, cara Nada que você já nunca tenha feito Eu nunca beijei uma tartaruga na minha vida Tudo bem? Mas, cara O que que tem aqui? Ai Ai Cara, seu maluco Você vai afundar todo mundo do navio Tudo bem Realmente você é resistente, cara Eu tava fazendo um teste aqui, ó Ó, e olhando aqui no meu laptop Né, e tudo mais Eu observei que Aparentemente, pela sua aparência Você deve ser o Destroia Eu acho que deve ser isso Se eu não me engano Cara, só pelo nome Eu sei Deixa eu tirar esse negócio da minha cara Pelo amor de Deus Só pelo nome Eu acredito que eu seja Uma caiju muito poderosa Muito bem, galera Se você conhece o Destroia Já comenta aí O que que ele faz de tão grandioso Porque pelo jeito Parece que eu sou muito forte, hein, mano? É, exatamente Mas só tem um porém, cara Eu também analisando aqui, cara Eu acabei notando que você é um inimigo mortal do Godzilla Significa Que Ele pode ter encontrado Talvez o seu cheiro, né? O seu sentido aqui de De alfa E pode estar vindo atrás de você Pra tentar É Talvez ter uma revanche contra você Entendeu? Tipo uma batalha em dose dupla Não, não, não Peraí, peraí Eu não tô preparado não, filho Como assim que eu vou batalhar com o Godzilla? Eu não sei nem meus poderes Eu ainda tô na minha forma Tipo assim Pequenininha, tá ligado? Pelo que eu lembro do Destroia Ele era um crustáceo que se evoluiu E Ele teve várias formas, mano E tipo assim Exatamente, meu parceiro E eu acho que Essa sua forma aqui Metade humanoide Deve ser meio que Sei lá Uma forma inicial do Destroia, né? Ó, se você quiser A minha especialidade aqui É o combate com facas É E também Eu esqueci de falar meu nome De sargento, né? Eu sou sargento linguista É o meu nome aqui Sargento linguista Os cara tá de zoando É, é meu codinome É meu codinome Os cara tá zoando Você aqui não dá, viu? Não, não É porque eu assistia muito Chaves, entendeu? E eu achava daorinha A A Dona Florinda, entendeu? Mas olha só Se liga É Se você quiser Eu posso Talvez tentar Entrar em combate com você E você pode testar as suas habilidades O que você acha? Tudo bem, então Eu tenho aqui algumas habilidades Por exemplo Uuuuuh Ai Toma aí, cara Que isso? O seu poder de rugir do alfa é tão forte que Conseguiu até me paralisar, cara Eu achei que funcionava só com os cajus É Meu querido Pelo jeito Qualquer um treme na base Esse poder aqui eu faço o quê? Opa Que cara lindo Que nasceu daqui, mano Ó, tá vendo esse cara bonitão? Você já viu aquele negócio Que se um tá ruim Imagina dois Então Como assim, então? Não, é porque aí Ó Se já tem uma coisa feia do seu lado A dose aumenta Aí fica pior E tripica Talvez Aí fica três vezes pior Né, meu? Calma aí Você tá montando uma gangue aqui De cajus? Eu tô com uma gangue, mano Não acredito Peraí Eu consigo fazer o quanto eu quiser Peraí Fazer mais um Ai Você acertou o original, cara Tinha três Eu logo acertei o original Cara, você Não, você tá Você tá me tirando, né, mano? Você tá me tirando Porque eu não tenho só esse de poder, não Eu consigo Ai, ai Que isso, cara? Que que é isso? É o poder Que poder que é esse? É tipo um laser, mano Mas ele parece que drena um pouco de vida, mano É, é Deve ser É Vou ser bem extremo, cara Vou ser sincero Mano Peraí, peraí Você ficou paralisado aí, mano? Mano Eu tô Eu tô Eu tô parado, cara Mas calma aí A gente precisa testar uma coisa E a sua forma original? Se por acaso você tem sua forma original? Talvez a sua forma original Se você conseguir absorver muita energia Ou Sei lá É Ter algum incentivo Entrar em alguma batalha Talvez você consiga A sua forma original Pra gente testar Se você realmente é resistente, né, cara? Porque se você vai se tornar um caju alfa Você tem que ter força E resistência de um alfa, não? Legal, mano Legal é que você fala isso E aponta uma arma na minha cara, mano Você tá achando que eu sou o quê, véi? Ah, se você preferir essa aqui Eu tenho um foguete aqui também Se precisar Cara, fala o seguinte, Fih, ó Dá no meu popote Você tem certeza disso? Meu Deus, isso aqui ficou muito estranho Peraí, Fih Calma lá Vou andar no seu mafote Maluco Seu maluco Eu falei pra você esperar E se eu morresse Funcionou, cara Funcionou, cara Não é que eu tô voando Eu tô voando Eu tô Eu sou tipo uma baratona voando Caraca, que louco, mano Tá Não, não, não Na verdade, são crustáceos, cara Esqueceu? Você já acabou de falar Que você era um crustáceos antes Crustáceos são tipo baratas do mar, mano Entendeu? Eu acho Hum, você tem um ponto Não é? Não é tipo isso? Então Resistência de Kaiju Cara, eu sou bem resistente Cara, eu sou muito Agora parece que, tipo assim Depois que você me atacou uma vez As minhas células Se prontificaram Pra me defender, mano E agora, tipo assim Eu não tô mais dando, velho Hum, então Será que se você conseguir absorver Os poderes do Godzilla Você vira Um anti-Godzilla, talvez? Cara Irmão, a gente pode ver Peraí Você não tem alguma coisa Sei lá Algum computador aqui nesse Seu navio Que mostra uma próxima Kaiju Não, mano? Ah, tudo bem Olha só Se eu não me engano Lá no topo aqui desse navio Tem... É, um radar Com esse radar Talvez a gente pode localizar Uma outra Kaiju Vem comigo, cara Vem comigo aqui, ó Tô te seguindo, tô te seguindo Só pra lembrar A partir desse momento Me chama de Capitão Linguiça Tá bom? Ninguém pode saber Que você é um infiltrado aqui Beleza? Beleza Eu vou colocar aqui, ó Pronto Coloquei na minha cara O negócio aqui Qual que é a senha? Capitão Linguiça Muito bem Vem comigo Aprendeu, aprendeu Capitão Linguiça Eu tô entrando Opa, fala Capitão Linguiça Muito bem É... Soldado Soldado Natelo Destroia Mas aí vai te entregar Ah, soldado Donatello Destroia Muito bem É, como eu estava te dizendo Né, isso é um organizador De Kaiju Entendeu? É... Então é assim que a gente consegue Descobrir se o Kaiju Está aproximando E aparentemente Aquele pontinho indica Que um Kaiju Está vindo nessa direção Cara Pode ser um Godzilla Cara Pode ser um Godzilla Cara Com certeza O Godzilla Ele deve ter sentido O meu cheiro nascendo E já quer dominar O espaço dele Querendo ou não Eu tô perto Você perde mesmo Realmente Não tô falando disso Vou te apresentar um negócio Que chama Rexona Não Eu... Ah, tudo bem Eu não tô falando disso O dele Tipo assim Cada Kaiju Tem o seu cheiro próprio Né Eu tenho o meu E ele sente o meu de longe E com certeza Esse aqui é ele Cara Você consegue levar a gente Até lá, mano? Ah, é claro que sim Cara Se você quiser Eu posso navegar aqui Melhor A gente pode ir de jetpack Né No caso Essa aqui que eu estou Nas minhas costas E você utilizar Essas asas suas aí O que você acha? Com certeza, mano Pera aí Tem algum lugar pra gente É, a gente vai ter que sair mesmo Falou Fica por cima Sobe isso por cima Por cima Ah, beleza Vamos por cima mesmo Uh, deixa eu tirar isso aqui Da minha cara Eu não estou mais no disfarce Beleza Meu amigo Já que você está com o radar É com você Pode ir que eu vou te seguir Meu queridão Beleza, beleza Segundo o radar É nessa direção aqui, cara Beleza, mano Meu Deus, galera A gente vai acabar Com o Godzilla Na forma de estroia Máximo Bora voando Até encontrar ele, velho Pera Deixa eu ver se eu entendi O Capitão Linguiça É Basicamente Ele está dentro De um vulcão É Digamos que os vulcões Normalmente são Habitats perfeitos Para cajus, né Porque aqui tem bastante lava Então eles conseguem Se alimentar Dessa energia Que a lava Transmite, né E também, cara É o lugar perfeito Para eles se esconderem Uma criatura grande Se escondendo Dentro do vulcão Que é grande também, né Faz sentido, né Faz sentido, cara Talvez eu possa ficar aqui Se eu conseguir derrotar ele E pera Você falou que Dá para comer isso daqui Deixa eu ver É Na verdade Uma pessoa normal Não come isso, né Mas É gostoso, cara Você que é bem esquisito Com certeza deve conseguir, né Cara Eu achei gostoso Eu acho que dá para me Colocar na minha barrigona Isso daqui Ficar mais forte Mas Tá Pera aí Parando para pensar E se você meio que absorver A energia de um foguete Pera Eu acho que você é um gênio, cara Dá para me comer isso Olha só Já está vendo até a energia rosa Mesmo lá Mesmo a energia do Godzilla Comi Mano Eu acho que eu estou Sentindo mais forte Eu acho que Você deve estar carregado, cara Agora você está muito punk Vamos lá então, velho Cadê ele? Vamos tentar encontrar ele Aqui dentro desse vulcão, mano É, parece que ele está Meio dormindinho ali, mano Parece que ele está Sei lá Reestabelecendo as suas energias Olha onde que ele fica, mano Exatamente, cara Fala baixo Você não vai querer acordar O Godzilla, né Você quer dar um ataque Surpresa nele, não? É, cara Não A gente não pode fazer isso Tem que atacar Eu vou atacar pela frente, cara Eu vou ser um alfa Eu não vou tratar É um cara que nem um, né Entendeu? Ah, você acha que Se ele fosse ao contrário Ele ia fazer isso contigo? Tudo bem, tudo bem Então eu vou atacar ele, galera Vou ir nessa forma minha mesmo Por enquanto 3, 2, 1 E cadro Meu Deus, ele acordou Forma Destroyer Ai, cara Estou percebendo por você, cara Meu Deus, meu Deus Vai lá, Godzilla Quer dizer Vai lá, Destroyer Ai, caramba Cuidado, mano O negócio está quebrando tudo aqui Cuidado Ó, Dragon Pô, deixa ele paralisado, mano Deixa ele paralisado Pô, se você quiser Eu pulo na garganta dele Com a minha faga aqui Fica isso, maluco Não deu não, não deu não Boa sorte, cara Boa sorte Você está maluco, mano? Sorte só que eu joguei um clone meu aqui, velho Meu Deus Eu tenho que ficar perto do clone, mano Será que ele... Vou jogar mais um clone Estou com três clones do Destroyer aqui, mano Será que ele vai ver? É, então Você sabe que quanto mais clones você faz Mais fraco você fica também, né? Ai Eu não sei não, filho Porque eu estou dando bastante dano Cadê ele, mano? Meu Deus Ele foi para lá longe, velho Olha onde que ele veio parar Toma Toma na cara Acaba com ele, moço Moleque Eu estou drenando a vida dele, mano Ele está preso Eu joguei ele Ele ficou preso na própria parede, mano Godzilla Esse lugar aqui Ele vai ser meu Estou jogando fogo na cara dele aqui, mano O bichão vem Vem cá, Godzilla Meu Deus Ele está vindo para cima de mim agora Ele está vindo para cima de mim agora Foi só virando na forma fraca Você é maluco Se transforma na sua forma grande, cara Assim você vai perder Cadê você, mano? Que eu não estou te vendo Eu estou aqui em cima aqui Estou torcendo por você aqui Kingdora Kingdora Quer dizer Destroyer Destroyer O cara está confundindo meu nome, mano E esse bichão está vindo atrás de mim aqui Deixa eu sugar um pouquinho o dívida dele Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vamos me transformar para ver se ele Vai Vai, clone Você sabe que se você perder Você vai ter que Ele está chutando meu clone Ele está chutando meu clone, mano O que você disse? Que eu vou perder, filho? Está louco? Se você perder Você sabe que ele que é o alfa, né? Ou seja, ele vai controlar você, cara Mano, ele está chutando meu clone Olha lá Ele está achando que meu clone é de verdade, mano Ele é muito besta Olha lá, mano Está vendo? É verdade Ele não é tão inteligente assim, não, cara Mas vai, aproveita isso para acabar com ele Boa Caraca Já joguei ele na frente aqui, mano Vou Toma Cara, eu preciso da garra, mano Eu preciso jogar Nossa Ele se jogou na lava Godzilla, você está maluco Godzilla Ele pode estar tentando absorver o poder da lava, cara Para ganhar de você Ai, meu Deus É verdade A forma gigante dele lá Super carregada Eu estou tentando sugar aqui o poder dele Antes que ele fazer isso Espera aí Deixa eu usar o poder do rogido alfa Boa Paralisei ele Foi Funcionou Funcionou Cara, sorte que eu acabei com ele Antes dele pegar o poder da lava, mano Não, não, não Pera aí Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer então que você agora é o novo rei dos monstros? Eu sou o novo rei dos monstros Destrói a Donatello E na verdade Agora Eu quero ficar apenas sentadinho aqui, mano Não quero mais sair daqui, não Eu quero absorver poder É Isso é uma boa, cara Então nesse caso eu vou lá treinar o Kong, tá? Para ele acabar com a sua raça Vou indo nessa, cara Treinar o Kong Pode trazer esse Kong aí que eu tenho certeza Que o Destroya vai ganhar Hahaha Bom, galera Comenta aí O que vocês acharam da minha vida Como o Destroya aqui no Minecraft Acabamos com o Godzilla Daquele jeitão E ainda conseguimos o território dele Significa Que a gente é o alfa dessa parada E quem aparecer como o Kaiju aqui de novo Eu vou acabar Hahaha Até o próximo vídeo, galera Valeu, falou E Donatello No modo Destroya Tá saindo É nóis Valeu, falou E foi Tudo bem É nóis Tá saindo É nóis